No Amário Vieira da Costa, Fogaça fez 1x01 Arama para cima do Ampere. Depois, jogada de Fogaça e no rebote, Farias anotou o segundo. Ainda no primeiro tempo, Gustavinho avançou e rolou para Macau. Ele bateu e com desvio ela foi para o gol, 3x01 Arama. No segundo tempo, o Ampere descontou. Na saída errada, Anderson Negão foi esperto e de longe fez 3x1. Mas quando o Ampere tentou com o goleiro linha, Macau mandou de longe, 4x1 Arama. Iago arriscou para o gol e no rebote de Gustavinho, Vitinho fez o segundo do Ampere, 4x2. O Arama ampliou logo depois com Farias, mandando de longe, 5x2. E para fechar a conta, jogada de Farias e gol de Jonas. Final, o Ampere 6, Ampere 2. O Ampere segue na lanterna e o Moarama assume a liderança da Série Ouro.